Surge um clarão E a lua ocupa Toda a sua janela Você boceja Liga a TV Nada interfere em sua programação Qualquer que seja Sua intenção Ela adormece com você Ah Quando você se toca Uma canção Que letra linda Que você se lembrou É do Caetano Você citou Aquele verso E mamãe com champanhe Mas salvo engano Ah Meu amor Não combinou com a situação Não Quando você citou o Caetano O que é que você quis me dizer Quando você citou o Caetano O que é que você quis me dizer Quando você citou Quando você citou Quando você citou Quando você citou o Caetano Quando você citou o Caetano Eu, eu, eu Pede perdão Mas lê jornal Enquanto fala de amor Queima a torrada Seu mau humor Quer liquidar No liquidificador A vida errada Conecte amor O plugue do seu coração E quando você se tocar Eu, 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 eu Dou outra chance Pra você Quando você se tocar Dou outra chance Pra você Quando você citou Quando você citou Quando você citou Caetano Meu amor Quando você citou Quando você se tocar Eu, eu, eu Dou outra chance Pra você Tudo bem, tudo bem Bebê, dom, dom, dom Tudo bem, tá Tudo bem, tudo bem Bebê, dom, dom, dom Tudo bem, tá Tudo bem, tudo bem Bebê, dom, dom, dom Tudo bem, tá Tudo bem, tudo bem Bebê, dom, dom, dom Você é meu corpo Tu é eu Ah, ah, também não, 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 não Ah, ah, também não, não, não Lixti-pluxi-pluxi-pluxi-lixi Lixti-pluxi-pluxi-pluxi-lixi Lixti-pluxi-pluxi-pluxi Coração, coração, coração Coração, coração Coração, coração Aplausos